Então, passa a ordem de tramitação especial, regime de urgência e discussão única, com a ordem de dois terços, para a reação de resolução número 23-2022, de autoria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que declara a perda do mandato do vereador Gabriel Luiz Monteiro de Oliveira por conduta incompatível com o decoro parlamentar. E nesse momento, como já foi dito e lido o rito pela presidência, eu passo a palavra ao relator, vereador Chico Alencar, para poder ler o relatório e fazer o seu pronunciamento. Por favor, vereador. Nesse conjunto todo de tantas denúncias, nós chegamos à conclusão muito séria para esta casa, muito decisiva, que significa dizer que as especificidades que circundam os crimes de natureza sexual, que a criminologia e a psicologia forense registram, que muitas vezes a vítima de tão abalada, e quem é sobretudo mulher, e quem é criança, na sua vulnerabilidade, sabe muito bem, pode falar sobre isso com mais propriedade, ela fica tão acuada, tão deprimida, que não tem como se manifestar. Eu recebi aqui, durante esse processo todo, muitas denúncias orais, por telefone, e sempre recomendava, dê escopo institucional a isso, faça a denúncia na delegacia. Algumas pessoas fizeram, daí o conjunto de investigações e inquéritos que o vereador sofre. Outras disseram, tenho medo, tenho temor. Aliás, a situação atinge até todos nós. Muitos aqui, em função desse processo, estão tendo que usar carro blindado. Isso é um disparate, isso é uma anomalia. O parlamento, em uma nação democrática e civilizada, não pode ter esse tipo de situação. Diante das provas carreadas no curso desse procedimento, e do tudo que se afirmou até aqui, restou fartamente demonstrado, está tudo isso publicado, que o vereador Gabriel Monteiro, ora representado, praticou ou ordenou que se praticasse atos deploráveis e inteiramente incompatíveis com o decoro que se espera de um vereador na Câmara Municipal do Rio. Cabe listá-los por definitivo. Um, filmagem e armazenamento de vídeo, em que o vereador pratica sexo com adolescente... Em que o vereador pratica sexo com adolescente de 15 anos de idade, tendo sido provado que detinha inequívoca ciência quanto à idade da vítima. Dois, exposição vexatória de crianças, por meio da divulgação de vídeos manipulados em situação de vulnerabilidade para fins de enriquecimento e promoção pessoal. Três, exposição vexatória, abuso e violência física contra a pessoa em situação de rua, por meio do pseudo-experimento social, antissocial na verdade, com a finalidade de enriquecimento e promoção pessoal. Por fim, senhor presidente, destaque-se ainda que a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar pelo vereador Gabriel Monteiro, apurados por este Conselho de Ética, tiveram o condão de atingir a própria essência do poder legislativo. Vejam como essa sessão repercute. Vamos! 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 Todas essas posturas malferem a imagem, a honra e a reputação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e contribuem para a antidemocrática que todos vemos nas ruas, negação da política, porque isso é degradação da atividade política, é degeneração da política em politicagem baixa manipuladora e pseudo generosa. Por todo o exposto, votamos o Conselho de Ética e espero que a totalidade dos membros dessa Casa, pela procedência da representação formulada contra o senhor vereador Gabriel Monteiro, pela unanimidade, repito, dos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com a aplicação da sanção de perda do mandato, na forma estabelecida pelo artigo 7º, inciso 4º, da resolução nº 1133 de 2009, combinado com o artigo 49, inciso 2, da Lei Orgânica do Município. com a respectiva aprovação do projeto de resolução que aqui está sendo debatido por este plenário.